Olá, meus amores! Tudo bem, meninas? Hoje eu trago pra vocês, né? Perfume novo, gente, aqui na coleção. Eu vou compartilhar com vocês quatro perfumes, gente, que eu comprei. Todos foram da Dolce & Gabbana, né? Como vocês viram aí no título, meus amores. Então eu vou começar, gente, mostrar pra vocês aqui um que eu queria já há muitos anos, mas nunca comprei e agora peguei uma promoção, né, gente? Como sempre, porque eu só compro os perfumes quando eu pego uma boa promoção, então eu acabo investindo. Eu investi nesse daqui, o primeiro, que foi o Light Blue, né, que é o famoso, esse perfume aqui, gente, ele é muito famoso, né, da Dolce & Gabbana, criado, né, por Olivier Crespe, que é o mesmo que criou o Devotion. Eu já tenho o Devotion, então quis, né, gente, tá adquirindo esse daqui também. Ele é maravilhoso, confesso que eu dei Blyde, tá? Eu não conhecia. Se eu já experimentei esse perfume, eu não lembro, tá? É um perfume cítrico, né, tem bastante limão siciliano aqui e ele é uma água de toalhete, na verdade, né, não é uma água de perfume e eu comprei de 100ml. Ele tem também na volumetria de 50 e de 200ml, mas o que tava na promoção era o de 100, então eu acabei, né, gente, comprando o de 100 e ele é muito bonito, né, esse frasco, bem minimalista, né, não tem muito detalhe. Lembrando, né, que Dolce & Gabbana é uma marca italiana, vem nessa caixinha aqui de veludo, nesse azul aqui, Light Blue, né, que é o blue, nessa cor aqui, cor de céu, muito bonito ele, muito bonita a caixa, gente, é veludada aqui, ó, bonita nessa cor. E o próximo que eu comprei, que foi lançamento, gente, agora pro verão, não sei se é uma edição limitada, mas aqui a gente encontra facilmente esse perfume, eu experimentei no aeroporto, né, lá no Brasil, quando eu vim pra cá e achei ele incrível esse perfume, meu marido também adorou ele, assim que chegou eu burrifei ele em mim e, assim, muito gostoso mesmo, gente. Ele é um limão siciliano, mas um limão siciliano mais doce, o Light Blue já é mais cítrico, né, já é mais zero açúcar, esse daqui tem um pouquinho de doçor, eu, assim, adorei, tá, mas ele não lembra, né, o Devulsion, né, porque o Devulsion também é limão com frutas cristalizadas, esse daqui é um limão, um limão já cristalizado também, docinho, muito gostoso esse perfume. Peguei também na volumetria de 100, né, pra não ficar desigual, é nos frascos. Ó, e ele vem assim, maravilhoso, né, assim, gente, nesse tom aqui de azul todo pintado à mão. Eu ouvi falar que é um piso, né, acho que tem na Itália, ele, gente, se eu não tô enganada. Abre aqui, a tampa é bem dura pra abrir, né, essa tampa aqui de acrílico branca e aqui prateado, né, como o outro, ó, parecido com o outro frasco, bem parecido, né, gente? E ele é maravilhoso, bem docinho mesmo, tô sentindo aqui, né, no caninho do perfume, porque eu já borrifei outro também, eu já usei pra experimentar, muito lindo esse perfume, achei incrível, né, parece com a caixa, tem ele masculino também, tá, gente? Esses dois, esse é feminino, mas tem o masculino. E o terceiro, meus amores, que eu comprei lá, foi esse daqui, que é o Dolce & Gabbana Queen, quer dizer, rainha, vem até com uma coroa aqui, ó, lindo, 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 agora já lançou até o intenso, né, desse daqui, esse aqui é o primeiro, aqui fala algumas notas, né, que tem nele, cereja, limão também, e a gaúde, eu acho que é assim o nome que tá aqui atrás, mas deixa o nome aí certinho pra vocês, vou abrir aqui, já usei ele também, tá, gente? Vem com QR Code aqui, ó, na caixa, né, aqui agora, vem com QR Code embaixo também, as caixas tão vendo com QR Code, e vem com cartucho duplo, nossa, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha o cartucho desse perfume, muito incrível, né, o cartucho protege bem aqui o perfume, e ele é assim, ó, com essa coroa aqui em cima, deixa eu tirar aqui a coroa bem pesada, olha, muito bonita, né, essa coroa, e ele é de 100ml também, tem um cheiro, né, de cereja, muito gostoso, já usei também, né, experimentei esse perfume aqui, foi esse daqui, o terceiro, e o último, né, não menos importante, foi o The Only One, que eu vejo muita gente comentar sobre esse perfume, então, gente, como eu peguei uma promoção de todos esses perfumes aqui, eu acabei investindo nele, ele não é um perfume barato, gente, acho que nenhum desses aqui é um perfume barato, por isso, quando eu pego promoção, eu acabo comprando, né, a perfume assim, que eu já quero há algum tempo, e quando eu pego promoção, eu invisto, e aqui também, gente, vem o código, né, aqui, perfume e o cartucho, incrível esse cartucho, né, bem grosso, o meu é o maior frasco, tá, de 75ml, e tem ele masculino também, o masculino, eu acho que o vidro é de 100ml, e o feminino vai até o 75ml, lindo, 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 né, bem gostoso esse perfume aqui, maravilhoso, eu vou deixar as notas, gente, aqui, ó, do lado pra vocês, porque eu não lembro, tá, as notas deles, eu já dei uma olhada antes de comprar, pesquisei, mas eu não lembro muito a nota de todos aqui, e é um cheiro, assim, bem agradável, bem mulherão, um perfume, eu achei ele pra ser usado mais à noite, tá, é um perfume marcante também, muito gostoso. Então, meus amores, esses foram os meus quatro perfumes, né, da Dolce & Gabbana, que eu comprei aqui nos últimos tempos, espero que vocês tenham gostado, cliquem no joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui abaixo o que vocês acharam dos perfumes. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!